Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é né galera, mais um dia que se vai, mais um domingo que se vai, e o primeiro domingo de junho que está indo embora E assim todos os dias você perde um dia da sua vida, né? E se você não aproveita aquele dia para fazer algo, foi um dia perdido e aquele dia que você perdeu, ele não pode ser recuperado Então olha só, se você tem que fazer algo, faça algo hoje, porque você não tem certeza do amanhã O amanhã ainda não existe, o passado passou e a única coisa que você tem de concreto é o momento que você está vivendo Funciona assim tanto na vida real quanto no mundo virtual, nas criptomoedas ou em qualquer outro lugar E olha só gente, sempre falo nos últimos vídeos para vocês do sucesso que fez a criptomoeda PEP ou PEP Criptomoeda Que foi listada dentro da Binance Corretora de Criptomoedas ou Binance Corretora de Criptomoedas E muitos de vocês não conseguiram pegar valorizações, incluindo eu, porque eu não peguei PEP, né? Eu peguei outras criptomoedas que trouxeram valorização Mas uma criptomoeda que peguei, gente, e me deu muito resultado Contando para vocês aqui o que aconteceu na minha vida e nos últimos dias Foi a criptomoeda Husky pontuar isso mesmo Gente, olha só, falo com vocês, eu sou muito grato a essa criptomoeda Porque desde que eu comecei a fazer vídeo, ela subiu tanto, tanto Porque se ela parasse de subir hoje, gente, para mim já estaria muito bom Por quê? Consegui resultado E nós sabemos que nem tudo sobe para sempre É assim qualquer coisa, se é que você me entende E quando o Husky pontuar e começou a falar ali de suas queimas, né? Estava diminuindo seus suplais, tudo ficou bem melhor E quando eles resolveram, gente, anunciar agora, né? Na sua última queima que de 30 dias passaríamos para 15 dias ali O processo de diminuição do supply, as pessoas realmente gostaram Porque diminuiria ali, né? Cada vez mais rápido esse supply E aumentando seu market cap, faria com que essa criptomoeda Trouxesse uma grande valorização Mas olha só, não parou por aí, não para por aí Por quê? Eles trouxeram ali também, né, gente, a informação De que Husky pontuar e seria listado aqui dentro da Mexiclos Eles já deixaram até fixado isso aqui Isso mesmo, porque eles já estavam ali, estão em processo, né? Listagem ali, de listagem dentro da Mexiclobal Então, eles colocaram ali no dia 1º de junho Olha só, gente Estamos progredindo e é incrível, mas é só o começo Temos o prazer de anunciar que fomos confirmados para a Mexiclobal A data da listagem será anunciada em breve Você está pronto para isso? Foi isso ali que eles publicaram dentro, né? Do seu Twitter E outras fontes ali, como a BSCGens, né? Também trouxeram ali, retuitando essa informação A respeito ali da listagem Vocês observam ali que só dentro da BSCGens Quase 10 mil pessoas tiveram acesso a essa informação de Husky.ai E se você vai um pouquinho mais longe, né? Os Shibarms ali do exército Shib Também fizeram a sua parte Porque o exército de Shib, né? De Shiba Inu Coin, né? De Shiba Inu Também se juntou ali a Husky.ai Fizeram ali, né? Digamos ali Uma grande postagem Falando ali a respeito da grande queima ali De 10 milhões de tokens a cada 15 dias E que a nossa querida Husky.ai Seria listada dentro da Mexiclobal Essa postagem, gente Conseguiu alcançar 33.300 pessoas Isso mesmo Então, a qualquer momento Pode sair ali a informação de listagem Dentro da Mexiclobal E sendo listada em mais uma corretora de criptomoedas Talvez, né? Existe ali a possibilidade de que aconteça, né? Igual aconteceu quando foi feita a listagem Dentro ali da nossa querida CoinTiger Porque a listagem da CoinTiger Foi um divisor de águas para a Husky.ai Porque hoje, para que vocês tenham ideia Somente dentro da CoinTiger, gente Temos ali um volume de negociações Massivo Na casa de 1.644.495 dólares E dentro da PancakeSwap Temos ali 61.800 dólares Valor esse também considerável, tá, gente? Porque o importante é volume de negociações O importante é ter um bom volume de negociações E isso ali está acontecendo Vocês observam aqui, né? Que ali no dia da listagem Dentro da CoinTiger, né? Nós tivemos realmente ali uma grande valorização E nesse momento ali Ela passa por um período agora de correção Com lateralização Acúmulo de força E vai aguardar, sim Meu ponto de vista é de que vai aguardar, né? Novas notícias, né? Novas informações A respeito aí de uma listagem dentro da Maxi Então é aquele negócio Estou acompanhando E um ponto, gente Que não deixe de acompanhar também aqui Um ponto muito importante É ali o aumento, né? Dos seus holders Nesse momento aí 4.575 Batendo ali na porta, né? Dos 5.000 holders E isso ele vem cada vez melhor Porque, olha só Dentro aqui da nossa querida Dextos A nossa Husky.i Já bate uma pontuação de 83.9 De 83, né? De 99 E ela vem com liquidez de 418.220 dólares Na verdade 418.020 dólares Pois é, galera Essa é a liquidez Atualizando 418.640 dólares Essa é a liquidez Cotação de 0.02, né? Muitos ali falam em Husky.i Batendo 10 centavos de dólar 1 centavo de dólar Aí eu pergunto pra você Você acredita que Husky.i Possa bater 10 centavos de dólar? Possa bater 1 dólar? Qual é o seu ponto de vista? Lembrando que isso aqui Não é indicação de compra Venda ou manutenção Estou fazendo pra você O review desse projeto Que veio ali, né? Trazendo muita valorização Desde o seu lançamento É claro que no começo Estava desacreditada Muitas pessoas Não conseguiam acreditar ali, né? Que essa criptomoeda Chegasse onde chegou hoje Mas se todos nós Soubéssemos O que aconteceria amanhã Nós já estaríamos Mais do que milionários Bilionários Trilionários Seríamos os mais ricos E não teria dinheiro Pra todo mundo, né? Então é aquele negócio, né? Nós vamos caçando Vamos ali buscando Vamos garimpando A fim de encontrar ali Uma criptomoeda Que traga uma grande valorização Uma gema do mercado E olha só Hoje dentro do Telegram Ela tem aí 2.504 membros, né? 2.504 membros Que estão ali A todo momento ali Debatendo assuntos ali Importantes E olha só A galera tá esperando Olha só o que o Ed Carlos Pereira Falou aqui no Telegram Tweet nada Maxi, cadê você, né gente? Olha só Os caras estão esperando, né? Sua comunidade ali Está esperando, né? Você vê aí o Maicon também, né gente? Maicon cobrando ali Então, olha só Husky.ai O povo quer, né? O povo quer a listagem Dentro da Maxi Quando será que vai sair ali Essa listagem Dentro da Maxi? A qualquer momento, né? Estamos ali aguardando, né galera? Bora ver onde vai chegar Porque essa criptomoeda Pode trazer uma boa valorização, né? Mas tudo depende ali De quanto, né? Será E de como serão Os esforços ali Dos seus desenvolvedores Porque Husky.ai, né? Está ali no mercado Trazendo uma boa valorização Desde o seu início Agora daqui pra frente, né? O futuro não nos pertence Não podemos falar O que acontecerá Mas, né? Se acontecer o que aconteceu No passado Ficaremos ali muito felizes Mas lembrando Que acontecimentos passados Não são garantias De que aconteça no futuro Então, olha só Coloquem nos comentários Maxi, Maxi Cobrem aí Husky.ai Bora ver o que vai dar Gostou do vídeo? Deixe seu like Ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal E lembrando Faltam apenas 12 dias 4 horas 39 minutos 58 segundos Para a próxima grande queima De 10 milhões de tokens Deixe seu like Coloque seu comentário Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau